P.K.P.R. é a melhor escolha para servidores, seja de Minecraft, CS, TeamSpeak ou até mesmo muito mais. Use o Cateros para 10% de desconto. P.K.P.R. é a melhor escolha para o Cateros para o Cateros. P.K.P.R. é a melhor escolha para o Cateros para o Cateros. Olá. Olá. Nos ouvidos, tipo. Pessoal, vamos jogar aqui um Steam's Chaos. Se vocês gostam de Minecraft, já sabem, mega likes on. Se gostam de gajas boas, também mega likes on. Nós vamos entrar aqui numa sala. Eu não faço ideia do que vamos jogar hoje. Vai ser super random e de preferência para ganhar, ok? Qualquer coisa, está aí as parcerias na descrição. Um botão de like, já sabem. Em cima dele e vamos entrar. Pessoal, estão ali a botar o próprio excesso. Deus quer que não seja, que eu quero rushar já para o meio. Normal excesso. Ok, vamos lá, fazer aquele rush e rush. Fila abaixo, Ruben, podes sair. Estás a gozar comigo? Sim. Oh, Fier, olha, foda-te. Já está, já estou no meio. Eu não tinha saído do jogo mesmo, achas bem gostoso? Oh, não tinhas reação suficiente, rápida para sair do jogo. É só o que era. É verdade, não é gozar. É verdade. Eu sei que ele não era assim tão rápido a escrever. Isso, 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 isso. Barley! Não, não saí do jogo. Um gajo virou-se a mim e eu matei-o. Olha a placa de pressão. Ruben, precisa de ajuda, Ruben, precisa de ajuda. Aqui no meio, rápido, rápido. Doeira! Doeira, aqui é um mal. A sério que não estás a vir ajudar? Sim. Pessoal digam aí, hashtag Ruben. Só isso. Só isso. Ah, hashtag Ruben. Só isso. Não, ainda estou aqui para o excesso. Oh pessoal, não estejam aí tipo... E oh Tiago, estás bem lento. Estou porque é o primeiro Skywatch, ok? No primeiro Skywatch eu sou sempre um pouco mais lento. Porque daqui a bocado vocês já vão me dar rush, fazer triples mortais ou fazer raspar as iras e tudo. Como é que não há um balde lava? Agora vou explodir esta porra toda. A ponte não é certa? Estou, estou a explodir com o meio. Não vais para o meio. Estou-te a ver já. Eu vou aparecer aqui dos buraquinhos. Anda aqui, anda aqui. Olha eu aqui. Manu. Estou-te a ver. 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 É assim que se faz. Aprenda comigo, senão vou te dar por trás. Estou-te a ver. Estou bom. Eu curto tótil de frango. Deve ser de as comidinhas de coxas de frango. Comia de 10 de coxas de frango. Num é? Olha como é que se faz uma coxa. A Senate de aliaçar. Feito. Coxinha de frango! Easy. Ezt atear. Estou com fome agora. Estou com fome agora. Tu está para você meu merda. Vou criar galinhas, estás a ver, e passar aqui uma semana mato, estás a ver, e faço um franguinho, todos os dias temos franguinho, fesquinho. Olha ali um gajo, vai-me a uma seta, não vai lá abaixo que não está no range, deixem-me pensar, mas vou rechar por trás. O gajo está à tua espera, vai-te mandar lá embaixo com a espada. Oh Ruben, eu não tinha visto que estava aqui gajo, anda também, oh maninho. Mas estou a dar pelo que o gajo olhar para ti, e aí estou a levar com bolas. Oh sim. Vou chegar, cheguei e já ele matou e o caralho. Ajuda, 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 não, estás a chegar e como bem que tens mesmo a chegar, que já foi um, imagina faltar aqui os amiguinhos. Mande o gajo lá fora não. Não mandaste nada, ele é que me está a mandar a mim. Sete anil. Cheguei, ele está, está com o meu nome de saia. Pau, pau, pau. Ai que ele está, ai que ele, não. Não. Ai que ele quase cagou. Morri. Eu não percebi esses berros de guerra, mas está-se bem. Estava quase a cair e não caía. Resumindo, berros de guerra do grupo. Mano, este gajo está a me dar uma tanga. E o gajo outro matou, manda-me lá embaixo. Eu nem sei o que andas, acreditas? Se eu tivesse lava, já os tinha virado há quilhões. Um já está. Ah não, mata-me. Eu sou aquele que te quer. Ei, nem cheiro a uva, não olhe ele a levar combo. Tauas. Só vi fazer as coletivas, não estou a ver os players de fogo, só não estou a ver a ti. Oh, por fogo, quer dizer, em vez de me dar cockpit. Ai, tanta merda, espada diamante, andava eu com uma de madeira. Que elas são diamante encantado. Olha mano, atrás de ti. Mano. Mano. E o que este gajo fez-me apanhar a porcaria toda? Não, anda a fight mesmo. Não gosto de apanhar o lixo todo que ditei fora. Oh doce. Vai brincar um pouquinho caralho. Vai brincar um pouquinho. Vai tu apanhar o lixo. O que é? É um e meio. O que é? Consegues ver a vida? Não. Não. O que é que eu quero ver? O que é que eu quero ver-me bem? Eu estava assim, foda-se. Ele sabe a vida, como é que ele sabe a vida? Eu estava a ver que a Inspector dava para ver a vida. Eu não me lembro dessa atualização. Deixa eu apanhar aqui a lava. Não estou a ver mais ninguém. Oh mano, uma pessoa nem pode estar cegada aqui a deitar o lixo fora. Olha, tem que ser mais calças diamante encantadas ali, estás comas de ouro. Oh mano, após tentação. Outro monte. Olha, está a vir outro cara. Já vi. Naquele monte, aí à beira, tinha as calças. Olha aí, está aqui este chefe. Ele deve querer ir até lá abaixo. Deve querer ver o... Vai ter contigo. Vai ter contigo este, queres ver? Está na ponte. E continua a ir. Ele está tipo um hito e vai na mesma. Tipo, never surrender. Oh chefe. Passe-me um binhoinho. Ele não está bem. Não, tive que o matar on fire, por isso este. Que é? Se eu fizesse uma merda dessas, tipo ai 40 minutos em camera lenta no meu vídeo. Olha, olha aqui, olha, 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 olha. Assustou-se com a seta. Assustou-se com a seta, mas ele morreu sozinho. Não, não. Não, não. Ele assustou-se com a seta. Ele assustou-se com a seta. Como é que estás, calças diamante? Já aqui. Aqui é a meia hora, a procura da porcaria das calças diamante. Onde é que está? Olha, está ali um. Ei, aquele estava a fazer caminho, podia ter picado. Vou pegar o amigo dele. Ah não, há a Dira. Não há, que já foste. Fica bem, Dira, fica bem. Ele só. Olha, olha. Estas setas são mesmo para matar, sabes? Ui, fodeu, fodeu, fodeu ao Ruben. Olha, ele também teve a mesma ideia e fugiu também. Pô, mas já estou... Não, mas a próxima posição de puta vai surgir um para cada lado. Mas é que eu estou numa posição de Jota. Ele não, já está numa boa posição. Mas ele estava quase na mesma que tu. Vocês encontraram-se quase. Ok, já tenho o Alec. Assim já me sinto mais confiante. Alô, meu amigo! Pensava que ele ia para ali. Como é que sabes? Ainda está a 13. Chupa-mos. Olha, caiu na própria lava. 5, 3, 2. É, 0. E era impossível estar a 2 que ele mamou uma Golden Apple. Não, antes da Golden Apple. Ah. Ok. Ei, falta uma equipa de 2. Estão ali. Ui, pessoal. Será que antes de ganhar? Alta PPP, eu estou aqui. Parece que nem estava. Não estava. Agora deixem-me uma tática para foder aqueles gajos. Assim, como é que eles não sabem que eu estou aqui? Primeiro de tudo. Estão ali. E é isso que eu quero. Que eles me procurem. E que de preferência façam ali uma ponte. Que é para eliminar um easy. Oh, maninho. Oh, maninho. Era mesmo isso, mano. Foda-se, falhei. Foda-se, foda-se, foda-se. Deu merda ao rolando. Deu merda, caraças. Isto é aquelas tipo balas no CS. Que tens que acertar a primeira sinal morres tu. Aqui não morro eu, mas... Mas estou no inicio. Olha, olha, olha. Está a fazer? Fica bem, mano. Fica bem. Este já era. Pronto, agora o outro. O outro está tido. E tipo, ele ainda não me viu, mano. Olha, eu vou rachar para ele. Queres ver eu ganhar isto? Eu acho que vou ganhar isto. Está-se a queimar, mano. Eu acho que este gajos é mesmo... É lerdo, caraças. Ele tem de presumir a 21. Mas que isto não é? Olha que otário. Depois passa pelo fogo. Outra se tirei a minha lava, sem querer. Cheia de dia, meus amigos. Já disse que ia... Ei, ia destruir totes? Nossa senhora. Vamos mais um, pessoal. Que este aqui nem deu pica. Let's go, my people. Vamos jogar. Com o Robenex. A trollar. Ganhar. Não, não. Trollar, trollar. Ora bem. O que é que eu ia dizer? Manos. Este mapa, nós já não jogávamos. Atótil. Mapa de sabana. Este... O Ruben não sabe, porque ele não vê os meus vídeos. Mas este era o mapa... Era o mapa que nós mais jogávamos. Já antigamente era só sabana para a cabeça. Não jogava-se mais nada. Era sabana, sabana, sabana. Mais nada. Conhecido pelo mapa da Ana. Ora bem. Eu vou rachar meio, já que ninguém faz isso para mim, não é? Andam-me aqui dar apoio moral, se faz favor. Vai, mete o bloco... Já está? É, então faz esse salto. Quero-te bem fazer mesmo. Quero-te bem fazer, caralho! Faz o salto, faz! Estás bem, mano. Mas hoje, antes que alguém mande seta. Vai dar merda, vai dar merda... Cala vanga! Ora, conseguiu. Dificuldade, salto. Zero a dez. Zero a dez. Sete, mano. Para mim é difícil. Sete. Eu era para pôr um bloco antes de saltar. Diz que num vídeo meu, estava eu a terminar a ponte. Não pode ser, tens de fazer rush, se queres ganhar. Então dá-me um kit que eu faço rush, ao Zé. Kit? É, uma espada. Não começo com espadas. Ah, pois é. Tens que fazer mais skywars para ganhares o kit. Depois que eu sei que esteja. E tu não ganhas, ó. Tu destrói-os completamente. Com os teus cheats. Já viste? Já viste usar cheat de mancraft? Eu acho que isso é das coisas mais fracas que existe, é o cheat de mancraft. Estou a falar a sério. Já me aconteceu para ir a dois vídeos atrás, ou qualquer coisa assim, apanhar um gajo a voar mesmo. Mas cara, pô, ele veio a voar para mim, ó Ruben. De uma ilha para o outro. Olha, o gajo da nossa equipa suicidou-se. Prontos, já soltámos eu, tu e outro. Estava a testar o arco para ver se o arco vai dar. Ah, nunca sabe. Não, mas fora de tangas, eu fiquei mesmo parvo. Eu não sei em que vídeo é que isso cheiro. Já foi há algum tempo. Mas estás a ver o que é, tipo, eu olhar para o gajo e dizer. Ei pá, se calhar vou baixar naquele gajo. E o gajo vem a voar, Ruben, para a minha ilha, direitinho para a minha. Mano, fiquei parvo, eu fiquei tipo. What the fuck, mano. Para te perguntar onde é que é que é que é o meu ponto. Olha, olha aí, olha aí esse. Está aqui gajo, está aqui gajo. Hello, já foi. O gajo da nossa equipa parece jogar bem. Não, não. Machimango matou o que é da nossa equipa. Machimango. Vem agora, não faço ideia de onde é que devemos ir, sinceramente. Ponto um player, estão ali players a poupar ali já, mano. Estou mesmo, quer dizer? Pois, mas não, não, não faças rush tu. Antes é que eu não jogo só isso. É suicídio. Não, aqui é suicídio. Não é nada. Só fizermos para uma ilha onde eles estejam meio café cabo. Ok, eu vou tentar rachar aqui para uma ilha, queres me acompanhar? Pronto, acabei a minha ponta a meio. Ah, então não acabaste. Está por aí. Ah, vai. Já me viste onde é que eu estou? Não, mas eu gosto de ver a minha ponta e pô, onde estás aí? Onde estás aqui? Ui, 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 seta! Au! Eu pensava que estes gajos estavam distraídos, mas não estou onde? Está ali um gajo, meu. Pois está ali um gajo a fazer raspar aqui. Vou botar um bolo no chão. Depois que vou me lá pôr. Que gosto, mano. Deve ser este, deixa eu ver. Não, está aqui um gajo. Estou com o gajo, ui. Onde tu és a ti? Está aqui a minha ponte. Parece que está para aí tu, ui. Não, foi o gajo que terminou. Sou eu, sou... Não, eu estou à beira do machimango. Estavas ali a atravessar na outra. Não, eu estava à beira dele, eu estava à beira dele. Ah, mano, foi o que está de engaixado. Não, agora não. Não sei. Olha o telemóbulo, moninho. Não, eu estou fã de casa mesmo. Está onde estou a quarto? Já. Veio um telemúltiplo, atendi a fuga. Olha lá, pessoal. Diga, quem é que está a ligar para o Ruben, pessoal? Eu acho que ainda limpo aquele gajo. Menos um. Como é que eu estou numa posição? Porque se eu levo uma seta das outras giras, já era. Vamos pegar o caralho. Foda-se. Quem era? A minha irmã a dizer... A minha irmã. A minha mãe a dizer, olha... Vou ligar para a tua irmã. What the fuck? Por que é que não ligas para a minha irmã? Olha o Rubano, brigadão pela ajuda, mano. Eu ajudei, tirei-lhe a vida quase toda. Está tudo morto já. Ele se soltou e apanhou as merdas todas, eu a ver no chão, quero isto aqui. Olha em cima, olha em cima, em cima! Está num gajo? Está! Deixa-me ver se tu um hit neste jogo. É isso, foi buguei agora Rubano. Não achaste? Um gajo! O que é? É bicha. Olha o gajo. Está em baixo. Está em baixo. Deixa-me ficar com aquilo. Acho que ficou Rubano. Não, Machimango. Olha, tens de equipes, se quiseres. Está bem. Anda, Machimango. Isto queres jogar bem. Olha que interessa. Não, uma equipa de 4. Ui, gente meio, gente meio! Ui, 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 ui. Ui, a porra ficou séria. Se queres está a sor, está a sor, anda lá. Tenta dar isso, não corre mal. Está a comer maçã? Matei, mano! Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Meio, meio, anda a ajudar. Eu vou só buscar a lava. Já matei. Meio, meio. Ui, ganda famelga no meio. Nem é da nossa equipa que está aqui o gancho. Bora! Hora do show! Ai, meti-me na lava só para ver se eu comeste aquilo. Ei! Próximo! Fácil! Oh, e esse gajo não arda? Estes são duas as mesmas. Fuck, meu, deixa-me comer! Amassar! Já regenarei? Ai, foda-se alguém meteu água na minha lava. Fica cá, otário! Não fugas! Olha que raiva! Ei, olha que otário de merda aí és. Olha! Fui eu! Mas não deu! Preciso comer, olha aí. Gaste a dar alta jogo de city. Passaste por uma barrinha de... Ah, Tiago! Fogo, mano! Eu não consigo meter lava nesses gajos, meu! Mas só estão a fugir também. Come uma maçada nada. Ele meteu por som de speed, mas também meteu a mim. Ei, olha que... Ô moço! Cara, eu vou ficar parado e só a carregar no rato e a ficar... Mentira, aventi sem querer. Mano, eles não morrem. Uma maçadas todas. Olha, estes gajos quis me amultar, não é isso? Mano, eles não morrem. Uma dar é um cano cruzinho, vou te contar. Ah, eu acho que um deles, eu acho que um deles... Ah, este gajos aqui tem espada com Fire Aspect. Esse aí. Ah, está lá em baixo, não tem como fugir, bora! Otário! Vai, agora ou morrem eles ou morramos nós. Isso! Opa! Violar esse, violar esse! Anda que ele daqui já não sai. Anda que ele daqui já não sai. Anda que ele daqui já não sai. Este é o meu jogo. Ei! Ei! Ei, tu! Peguei uma rua. Uai já fiz mais quilos neste jogo toda a minha vida, mano. Ok, eu já não tenho aqui nada que me interesse. Olha aí atrás, atrás, atrás! Ah, eu não vou lá forcar! Tu paraste logo o que estavas a fazer. Ok, olha mas o nosso amiguinho... Eee, rip, machimango, rip, machimango. Pessoal escrevem nos comentários Escrevam nos comentários HSTG RIPMASHIMANGO Foi um bom companheiro E ele até jogou bem fora de tango O cara estava a jogar fixe Olha olha uma setinha e já foste Tau fica bem Olha para o chat Manda mensagem Do lado do além WOOOOO HO 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 Double kill Mas o matei E depois os outros dois foi tipo ao mesmo tempo, foi o mesmo double kill, nunca tinha feito Minecraft, uma double ao mesmo tempo, foda-se. Mas tinha um cabra aliado. Foi logo os três abaixo, olha aqui, olha aqui, olha este miguxo, easy, easy. Está isolado. É só mandar setas que ele morre. Se fiz uma seta toda da EF, tipo, de onde é que veio aquela seta é em mim, ok? Anda lá à rua. Anda lá, vais ter que ser tu a dar o último item, eu acredito. Ah, que me está a dar isso? Atrás de ti, atrás de ti! Vai, 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 fecha-o aí, fecha-o aí, fecha-o que eu apanho aqui. Olha lá embaixo, mano. Olha aí, olha aí, caíca, mano. Também caíca, mano. Duas setas, três setas, tem que estar a soro esse Zé, mano. Onde já está aí para ele a dia, lá vou eu também. Tu vais dar na merda. Rúbano vai dar na merda, pessoal. Vamos ver o Rúbano a dar na merda. Caralho, estou a jogar muito, meu. Jogar muito a favor, Rúbano, bem jogado, sim senhor. Até ganhei um antes de cima, mas está lá. Estou a ser muito frito. Olha ali o outro, olha ali o outro. Eiii, chama o reforço, Rúbano, já fomos. Reforço, chama o reforço, é reforço. Desculpa lá, mano. Eu tenho uma arma, e não tenho medo de usar as minhas bolas. Ai, Jesus. Ai, só tenho quatro setas, fodeu. Faz caminho. Rúbano. Faz que eu estou a olhar para ele. Rúbano, quero deixar as minhas setas aqui para ti. Pega lá, adeus. Foi bom ter-te neste jogo. Cuidado. Cuidado, Zé, para. Cai, vai, venha-se, aah. Afinal, na morri, daí-te as minhas setas. Calma, vou-te meter aí água, olha lá. Estás seguro agora, se caíres. Vai ser daqueles maus que vais me tirar a água depois. Não, achas? O achas? Olha. Ah! Mano, eles estão a mamar tanto a seta e não morrem. Isso, mais setas. Cuidado, bolas, bolas é fudido, que é combo. Foda-se, otário da caca. Vais parar? Eles estão os dois a soro. A partir do momento em que... É que já continuo. Uma jogada top. Olha aí, oh... Eu acho que vi alguém a cair. Tenho medo que tenha aqui o outro cara, já que ainda falta um player. Já não tenho setas. Olha, convém eu comer um bocado antes de ir. Deixa-me restaurar um bocadinho a vida. Já tem ali outra cena de água. É só... É só matar, mano. O trabalho está feito. Cheguei, otário. Não há, fica com esse que eu fico com este. Feito. Volta para trás, volta para trás que o outro está ali naquela ira, ao fundo. E aí, ganda-se caiu, oh, João Rubenio e tu mesmo a dominar-me a me destruir esta vez. Que é isto? Vais ver-te a trazida a água que meti ali, mas... Olha aqui o gajo, já ouvi isto? O meu random bolo está aqui desde o início do jogo. Adeus bolo. Olha ali o gajo. Aí o gajo está a atirar setas. Ele tem setas. Vai ser foda, mano. Vai ser nada. Estás-me na equipa. Estou inspirado, mano. I'm on fire. Ai, Jesus. Olha para mim. Eu estou a fazer caminho por cima. Ah, bom, aquele assim não sabe a quem ir. Uma tática. Ai, 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 ai. O problema é se ele não nos virou aos dois. Não sei se estou muito longe, mas... Não, não. Estás mais ou menos perto. Olha! Ai, que susto, mano. Eu assustei-me. Eu pensava que ia cair, mas não. Ganhámos. Não sei o que é que se passou, mas fui eu que o montei, mano. Eu acho que ele se suicidou. Mas pronto. Pessoal, hoje duas vitórias. Acho que o Ruben está a melhorar as suas skills. Está a ser senhores. Mas depois passa aí o shit, sabe? Despera-te aí também ao Ruben, se está a favor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Mega likezão. Estivamos ganhando a pvpzão. Até logo e fui. Tchau, tchau.